Oh, Neguinho! Ele é a primeira sombra, a gente chama o Neguinho, irmão! Oh, cara, que ele não deixa me estirar, todo mundo! Corre, corre, corre! Vamos, você! Seu coisa, vamos! Vamos! Joga, 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 joga! Vai, fogo, fogo! Oh, Sininho! É Josiel e Margento, um ligado, Sininho! Lourinho, Josinaldo, pescador! Vamos, você não tem, moleque, moleque! Moleque doce de Tamatateu! Vamos, você não se trinque! A melhor cariferia da cidade da Nara também! Pegava no Caribe! É Dona Vá também, olha aí! Vamos, você! Vamos, você! Vamos, você!